Estamos de volta com mais um sensacional olhê de Chrono Trigger, cara, muita coisa aconteceu entre o vídeo anterior e esse, e eu acho que é a segunda vez que eu falo isso, mas é isso, ou estou voltando um tempo sem gravar, mas agora vamos que vamos, não vai dar tudo certo, eu nem sei muito mais o que eu uso contra essa galera, deu certo isso? Ok, ah é verdade né, a Luca está com todas as habilidades já, acho que seria mais legal se eu ficar usando uma galera que ainda não tem todas, quem que não tem todas? Será que é só o Janus que não tem todas? Vamos dar uma olhada, A Marley está com tudo, Chrono está com tudo, ah ela está com tudo, ah ele que não está, está bom, então eu vou botar no lugar, no lugar da Luca, eu vou botar o Lula, Ok, vamos que vamos, é, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que matar todos esses monstros que estão por aqui, para que a galera que conserta os bagulhos, eles possam chegar até esse lugar, Eu acho que o Fire 2 do Mago já resolve tudo muito bem aqui, ok, show de bola, mais uma galerinha aqui, Será que tem algum golpe legal do, onda de cura, bolha e sapo voador, ah tudo é golpe meio que de uma pessoa, que dá dano em um personagem só né, então, eu não vou ficar usando isso não, Tem uma coisa já muito importante que eu vou ressaltar desde o início, que algumas portas daqui, acho que inclusive essa aqui mais para frente, ó, daqui eu já consigo ver, Essa caixa, essa caixa, gente, não abram essa caixa, essas caixas que são assim que você usa o cordão para conseguir abrir, não abram assim que vocês, é, liberarem, vocês vão se arrepender, Eu tenho que, é nessa casa? Não, é, aqui embaixo, vou falar para eles que resolvi, isso, Agora eles vão consertar mais coisas por aqui, Só que só, tempo da minha caminhada, fizemos o possível, não podemos reparar lugares infestados de monstros, deixe-nos saber quando tiver acabado com esses bichos, cuidaremos do resto, ok, Ok, é, da última vez eles não progrediram nesse lado esquerdo, vamos ver se agora eles progrediram, eu acho que sim, Opa, aqui já é Sirus, o tolo que desafiou Janus, Sirus, eu retornei, cumprirei o juramento que fiz há muito tempo, assim como a minha última promessa a ti, Eita, Ah lá, mais um espírito, esse jogo é cheio dos espíritos, né, Sirus, Glenn, obrigado por teres vindo até aqui, Sairus, tu deves me odiar, Ha, tu pensas demais, chegaste longe, meu amigo, eu nunca fui um guerreiro bom como tu és agora, Com o fogo de Janus me consumindo, meu coração queimou junto com os pensamentos que não concluí, e tudo o que deixei para trás, Janus, Rei e Guardia, Rainha Lene, e, claro, tu, meu bom e querido amigo, Sairus, Mas essas técnicas que tu aprimoraste são superiores a todas que eu ao menos pudesse conhecer, Posso descansar agora, sabendo que tudo estará bem em tuas mãos, Adeus, meu caro amigo, Sairus, espera, eu, eu, Que isso, sumiu, A Rainha, procura por ela, Adeus, Glenn, meu amigo, Não, Sairus, Perdoe-me, Sairus, Ah, a Massamune, O que que tá vindo com ela? Ela tá flutuando, Oh, meu duels, E, o que mais? Eita, é o Massa e o Muni, Toda aquela bagagem emocional estava te dominando, A força do herói é a força da vontade, Não pode salvar o mundo se preocupando com o passado, Agora você é verdadeiramente forte, Força verdadeira, Ah, se soubesse eu devolvo ele no Psicola, E agora podemos usar nosso poder máximo também, Não podemos, Massa? Pode apostar, Muni, Agora a Massamune vai tá como? Lambrecando geral, Está vibrando fortemente, Ah, a verdadeira forma da Massamune, Devo ir agora, Sairus, Mas seguirei os seus passos, E verei tudo aquilo que tu desejastes feito, Que meus atos te honrem, Vamos, vamos seguir em frente, Agora, pera, só que eu tenho que, Feitar uma musiquinha pra, Ah, não, já tá equipada já, Pô, ela tá, piquem, porra, 200 de ataque, Então é isso, desse lado, Já finaliza o que eu tenho que fazer, Agora vamos para o outro lado, Ah, eles não fizeram mais nada aqui, Então agora eu tenho que voltar lá no vilarejo de novo, Para poder falar com o cara, E aí, terminamos todos os monstros, Sendo que tipo, Tá, vai de novo, Já tava tudo morto né cara, Ele, 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 desgraçado cara, Ele, mano, vacila, Ele tá, tá, se apropriando do meu dinheiro, Tá aqui, ô, eu tô merecendo, Eu, 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 eu sou um rapaz que eu tô com, Quanto eu tô de dinheiro? Eu tô com um, Cento e vinte e um mil, O cara cobrar dois mil, Várias vezes pra eu reparar um castelo inteiro, Sendo que ele tem que pagar auxiliar, Ah, o caramba, quatro, Eu, eu acho que, Não, ele tá certo mesmo, Tá, então eu vou chegar aqui, Está reagindo, Não remove, Importante, Não abra, Só abra essa caixa, Quando você estiver, No futuro, Ih caramba, Ah lá, mais monstros, Uma coisa que eu fico bolado em relação a, tipo, É, como eles fizeram pra compensar, né, O fato do, do, do Mago ser, né, Meio que o melhor personagem em questão de status, Só que ele não pode usar nenhum ataque duplo ou triplo, Então, exceto se você estiver usando, Como vai aquela parada? Tem umas pedras específicas, Que permitem fazer o golpe triplo dele, Ai, pegou geral, No final, Tchenga da gatinha, hein, galera? Ué? Pra mim era dano físico, Que machucava ele, não? Que dano que machuca ele, meu Deus do céu? Tô até com medo, eu vou, Será que o Gia não dá certo contra ele? É, esse golpe duplo pra curar é uma, É uma delícia, né? Ah, tá, ah, Eu achei que ia ser decepcionante ter tirado, Só aquilo, né? Mas, pelo visto, matou, então, Tá tudo certo, Opa, mais uma galera, Ah, e mais eles, Eu vou usar o Ice 2 de novo, Vamos ver o que vai dar, Na pior das hipóteses, eles já morrem, né? Ué, não morreu, Ah, então usa o Água 2, Ah, então usa o Água 2, Ah, eu não tenho o último golpe dele, Não, cura laser não, Ah, é o laser, como é que esse golpe vai sair? Esse golpe, tipo, é muito do início, né? E nem no início ele serve muita ajuda, Ah, que merda! Recuperou a later dos outros. Precisa deтировar a lateria, Arrindo o sombra, Não abre! É isso, Não abre! Ok, E agora é o momento que nós finalizamos essa... é essa área né tipo aqui tá tudo certo tudo bonito só falta uma opa tem uma parte ali no cantinho nem sei se foi ah deu sim ok e o que acontece agora eu tenho que botar tá na cara já tá na cara eu tenho que ir para o presente que quando eu vinha para esse lugar aqui no presente eu é que aconteceu só encontrava lá com o fantasma do cyrus boladão cheio de ódio e se saia na mão com ele e não dava muita coisa mas agora não tem mais ele então eu posso ir para os outros cantos e agora as áreas estão consertadas aqui a única coisa que vai ter de interessante é uma pílula da magia tá mapa completo aqui tem alguma coisa pouco a tempo eu vou dar força agora sim que eu vou pegar essa parada aqui que virou uma armadura lunar muito muito boa aqui já vai ter só a caixa de item né eu acho que é um eu acho que você deixar ela não adiantar muita coisa ela não ia progredir evoluir sei lá porém porém aqui os itens tem itens muito importante aqui mas o inimigo é um o inimário virou suzuvaco sei lá e e sereia virou arco valquíria que esse é o melhor arco do cara eu nem lembro eu acho que é a melhor arma não 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 é já tô com a melhor arma do crono e ela é um pouco bem pior é mas o arco sonho por o melhor é o melhor é bastante não é também tem que ver se é melhor uma boa quantidade só que aquilo não é porque você pegou o negócio se você pegar as coisas no passado você não pode pegar no futuro mas se você pegar no futuro primeiro você pode retornar ao passado e pegar novamente mas no caso o item um pouco é um pouco inferior mas às vezes é algum item que a gente não tem né então é lei que conta para data base de de item no geral do personagem e também convenhamos que eu já tô meio que planejando em algum outro lugar bem próximo daqui então isso meio que já já fica mais tranquilo né que eu já ia vir para cá mesmo que que custa ganhar uns itemzinho extra né oial oi oi e oi 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 e oi oi e Ok, agora oficialmente essa área está 100% completa Então é isso, agora Uma das coisas, faltam duas coisas para estar sendo feitas aqui nessa Na real nem sei se isso aqui Ah, mais para frente eu vejo melhor isso Tá, então tem essa parte aqui Que é uma parte que eu vou estar fazendo no próximo episódio Tem até uma área aqui para eu estacionar a Epoch Direitinho, bonitinho E é isso, no próximo episódio eu vou estar indo no castelo No forte do Ozzy Então o Ozzy depois de tudo que aconteceu Com o Magus ele chegou e falou Cara, eu vou fazer meus próprios corre aí Então até o próximo vídeo É nóis